Fala, galera! Meu nome é Henrique Alves e sejam muito bem-vindos ao canal Sobre Muitas Coisas! Mais um vídeo super especial para falar de lançamento do Amazon Prime Video e dessa vez eu vou fazer as primeiras impressões e te indicar uma série que acabou de estrear na plataforma de serviço de streaming chamada Periféricos. A série que é de ficção científica é baseada em um livro que se passa no ano de 2032 e conta a história de uma jovem chamada Flynn que mora em uma cidadezinha do interior e tem que lidar todo dia com seus traumas e frustrações. Além disso, ela tem que cuidar de uma mãe doente e de ajudar um irmão traumatizado com os dias que ele passou na guerra. E um dos recursos que ela usa para sobreviver a isso tudo é jogar muito bem um videogame de realidade virtual. E por ela jogar muito, mas muito bem esse game, ela é contratada por uma empresa para testar um novo jogo que dá a sensação para o jogador de estar realmente vivendo a realidade daquele game. E ao jogar esse game, ela literalmente entra em um jogo muito perigoso ao ponto de colocar a vida dela e de sua família em risco. E ao ler essa sinopse, eu já percebi que a série é muito, mas muito diferente das séries que estão sendo lançadas atualmente. E realmente, Periféricos é uma série muito, mas muito diferente, mas diferente no bom sentido. Isso porque a série usa duas linhas do tempo para contar a sua história. A primeira linha do tempo, que é do ano de 2032, e é a linha do tempo oficial da série, se passa meio que num mundo muito próximo do nosso. Tem algumas diferenças, até porque tem uma pegada meio apocalíptica, mas dá pra ver que tem muita coisa parecida com os dias atuais. E a outra linha do tempo, é a linha do tempo do jogo virtual, que se passa no ano de 2099. E sem dúvida nenhuma, é a linha do tempo mais interessante da série. Eu não posso falar nada dessa linha do tempo de 2099, pois eu vou acabar entregando alguns spoilers muito importantes da série. Mas tenha certeza de uma coisa, ao assistir Periféricos, você vai ficar a par de tudo que está acontecendo, não só na linha do tempo oficial, que é o ano de 2032, mas principalmente a par de tudo que está acontecendo, nessa linha do tempo do jogo de realidade virtual. Inclusive, uma das coisas que eu mais gostei de Periféricos, é que a série não enrola. Mesmo tendo uma linha do tempo virtual com coisas muito interessantes, todas as perguntas deixadas no primeiro episódio, já são respondidas no episódio seguinte, e o mais legal disso tudo, é que as perguntas deixadas no segundo episódio, principalmente na realidade virtual, são respondidas no decorrer do próprio episódio. E quem me acompanha aqui no canal, sabe o quanto eu curto quando uma série não enrola o público. E sem dúvida nenhuma, Periféricos não enrolam o público em momento nenhum. E o que mais me chamou a atenção, nesse fato da série não enrolar, é que ela tem muitas perguntas e segredos, mas mesmo assim, ela é muito sincera com o público. E o que me deixou mais feliz, é que essas perguntas e respostas dadas na série, acaba fazendo a gente criar várias teorias. Inclusive, eu já quero falar aqui pra você, que a partir do terceiro episódio, eu vou fazer review com spoilers da série, e além disso, eu vou trazer alguns vídeos de teorias bem interessantes sobre a série. Então, se você curtiu Periféricos, igual eu curti, já fique atento, já fique atenta, que vai ter muitos, mas muitos vídeos especiais sobre a série aqui no canal. Outro ponto positivo da série não enrolar, é que ela é muito, mas muito frenética, e com muita, mas muita ação mesmo. Isso realmente me chamou a atenção, principalmente no segundo episódio da série. Eu não esperava tanta ação dela, eu esperava algo muito ligado à ficção científica, principalmente na realidade virtual. Mas não é bem assim. Durante todos os dois episódios, muita ação aconteceu, não só na realidade virtual do game, mas principalmente na linha do tempo oficial da série. E foi isso que me chamou a atenção, pois, como eu disse na sinopse de Periféricos, a personagem protagonista, que é a Flyne, vai estar correndo perigo, não só na realidade virtual, mas também na sua realidade física. Ou seja, ela está correndo perigo por todos os lados, não só ela, mas toda a sua família, e realmente os perigos que ela está passando na realidade oficial da série, são perigos bem cabulosos. Isso me chamou a atenção, inclusive algumas perguntas que são deixadas no primeiro episódio sobre a realidade oficial da série, já foram respondidas no segundo, principalmente algo ligado ao irmão dela. E falando no irmão da Flyne, outro ponto muito, mas muito positivo da série, são os personagens dela. Realmente a série tem personagens interessantíssimos, principalmente a Flyne, que é a sua protagonista. Eu não esperava uma personagem com tantas camadas igual a ela. E na realidade oficial da série, ou seja, no ano de 2032, essas camadas são todas mostradas para a gente, pois ele é muito, mas muito jovem, mas tem que cuidar da sua casa, cuidar da sua mãe, além de cuidar do seu irmão, que tem vários traumas da guerra, e além disso, ela tem que trabalhar, tem a sua apaixonite de adolescência, e pelo fato da personagem estar entre os 20, 23 anos, ela acaba ainda sendo muito jovem. Ou seja, ela tem as camadas de uma mulher que precisa cuidar da casa, mas ao mesmo tempo, ela tem várias camadas de uma jovem que também quer viver a vida. Realmente eu gostei demais de Periféricos. A série é muito, mas muito melhor do que eu estava imaginando. Eu não estava esperando uma série tão intensa e impactante como ela foi, mas quando eu assisti, eu vi que tinha algo diferente, e eu sempre fico feliz quando uma série consegue entregar algo diferente, mas acima de tudo, aquele algo a mais, que faz a gente ficar pensando, 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 e já querendo ver o episódio seguinte. E você, já assistiu Periféricos, gostou da série igual eu gostei, esperava algo a mais dela, descobriu a série depois desse vídeo? Deixe aqui nos comentários. Gostou do vídeo? Curta o vídeo? Compartilhe o vídeo? Isso é muito, mas muito importante para o crescimento do canal, e eu sempre gosto de lembrar, se você curte e ama séries, esse é o canal certo para você. pode se inscrever sem medo, me siga nas redes sociais, que é o arroba Henrique Alves TV, um grande abraço, e até o próximo vídeo, valeu galera, fui!